Boa noite pessoal, estou gravando de noite né, mas é bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Vou mostrar aqui como que eu faço para escolher as cores de uma referência. Então, eu peguei aqui o Babidine e eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou usar a marca Crayola, eu separei aqui e vou mostrar para vocês. Isso daqui serve para qualquer referência que vocês quiserem. Parece ser inútil, mas não é não. Então, é sempre bom você testar as cores antes, para você ter certeza do que vai usar. Eu vou começar pela pele dele, então, essa parte mais escura aqui, a sombra mais escura, eu vou utilizar como base o dourado. A segunda cor, a sombra média, o marrom claro. Então, e daí para a partezinha mais clara, eu só passo o marrom claro bem fraquinho, para ele conseguir aquela tonalidade. Então, ó, eu vou fazer aqui para vocês verem. Vou fazer um quadrado meio grandinho. Então, eu faço a base com o dourado, não faço forte, né? Faço, olha lá, meia fraquinha. Então, eu pego tudo aqui. Daí eu venho forçando com o marrom claro por cima. Então, eu já tenho o tom mais escuro da pele dele. Pode, você pode fazer isso com o ocre também. Olha, então, essa sombra já está bem parecida. Essa referência que eu peguei aqui, ela está pulando para o lado do tom marrom claro. Tem umas partes que ele parece com o tom ocre. Aí você vai utilizar do mesmo jeito. Você pode passar a base com o dourado. Vou mostrar para vocês aqui. Você faz a base fraquinha com o dourado. Aí você pega o ocre. Vou utilizar um ocre da multicolor. E passa por cima também. Ó. Então, aqui você já tem os dois tons de sombra escura da pele dele. Entendeu? E aí o marromzinho claro. Você passa. Que é a segunda tonalidade. Então, o médio aqui da sombra. Você passa só ele forçando um pouco mais. Então, você passa. Olha. Esse é o tom de sombra média. A segunda. Eu gosto de começar pela sombra mais escura. Daí da escura para o claro. Tá aí, ó. Então, daí você vai ter esses tons. Aí, como eu falei, essa parte clarinha. Você vai. Vai controlar a pressão do. Do lápis. Vai fazer fraquinho. Ó. Você passa. Passa o dedo. Ou você utiliza. Um pedacinho de papel. Eu estou utilizando papel higiênico. Pode ser algodão. Ou você vai ter um dos dois. A parte do olho dele aqui. Para esse. Para essa marca. Eu vou. Utilizar o amarelo. E o verde. Porque. Nessa marca. Não tem um verdinho claro. Ou verde maçã. Ou folha. Então, eu faço a base com o amarelo. Fraco. Também. Aqui. Daí, passa o verde. Por cima. Fraco também. Não vou forçar o lápis. Então, ele já. Já está dando o tom. Da referência. Entendeu? Passa até. Deixar mais homogêneo possível. Então, ele já está bem parecido com o da referência. Se passasse só o verde. Olha. Está vendo? A diferença que dá. Então. Para quem não tem o tom certo. Pode utilizar o verde e o amarelo. Para a capa dele. É o laranja escuro. Laranja e laranja claro. Para quem não tem todas essas cores. Pode utilizar o vermelho como base. E passar o laranja por cima. Daí, você vai ter esse tom mais escuro dele. A segunda cor. É o laranja normal. E daí, o laranja claro. Então, eu tenho. O laranja escuro. No caso. O laranja mais forte. Eu faço aqui. Está vendo? Olha. Eu tenho o tom mais escuro. Aqui. O laranja escuro. Como eu falei. Eu pego o vermelho. Faço a base. Aqui, olha. Faço a base com o vermelho. Não forço tanto. Forço. O suficiente. O suficiente. Que você saiba. Que vai ter a cor certa. Daí, venho com o laranja. Entendeu? E passo por cima dele. Aí, você já vai ter esse tom mais escuro. Ó. Está vendo? Tá vendo? É o laranja. É a segunda cor ali, né? Você já pode. Está passando aqui. Então. Passa o suficiente. Para deixar mais homogêneo. E o laranja é claro. Pode passar ele. Ó. Não precisa passar forte. Pode passar ele fraquinho também. Então. Aí, você já tem o outro tom da capa dele. O céu é o azul. Céu. Azul céu no caso, né? Então. Você vai. Vai fazer. Vai passar ele forte. Normal. Deixar o mais possível homogêneo. E aí, você vai fazer o degradê ali. A parte mais fina. Aí, você diminui. A pressão do lápis. Ó. Entendeu? Tem umas partezinhas que vai ser desse jeito. Então. Aí, ó. Quanto mais. Fazer. For. Não degradeça. Vai diminuindo mais a pressão do lápis. Ó. Vai deixando mais clarinho. E isso que você vai fazer. Vai fazer bem clarinho aqui. Bem naquelas partes dentro da nuvem. Você vai fazer mais. Clarinho possível. Tá aí, ó. Daí, ó. A parte da. Da jaqueta dele ali. Vamos supor assim, né? É o preto. Porém, só que eu vou usar o preto. E o azul mais escuro que eu tenho. Então, eu vou passar o preto. Não vou forçar todo ele. Passei. Aqui, ó. Passa o suficiente. Deixando bem homogêneo. E daí, eu finalizo com um azul mais escuro por cima. Assim, ó. Daí, ele vai parecer que está bem preto. Mas, não. Ele vai ter um tonzinho azulado. Se quiser poder fazer só com o preto, pode fazer também. Não tem problema. Tá aí, ó. Daí, essas são as cores. Para fazer essa referência desse desenho. O Babidi. O dourado. E o marrom claro. Para a pele dele. O olho. Utilizei, no caso aqui, o verde e o amarelo. A capa. O laranja escuro. O laranja. E o laranja claro. Se não tiver o laranja escuro, como eu falei, passa a base de vermelho. E passa o laranja por cima. E daí, a parte da capa dele ali. Da camiseta, né. No caso. Preto com azul. Ou só o preto. Beleza? Essa é uma das dicas que eu dou para vocês e que eu faço. Nem em todo desenho, ou toda referência, eu faço isso. Daí, já pode fazer direto. Quem já sabe, faz direto, né. Agora, quem está iniciando, é bom fazer uma tabelinha assim. Você vai ter mais controle. Das cores e a pressão da mão também. Você já vai treinando isso. Beleza? É isso aí.